Olá, muito bom dia! Agora pontualmente 11 horas. A gente tem imagens aí, não são repetidas não, porque ontem a gente mostrou uma onça passeando pelas ruas aqui de Rio Preto. Agora, mais uma vez, mais uma onça decidiu passear pelas ruas de uma cidade, desta vez foi em Catanduva, você tá vendo ela aí pra lá, pra cá, deu uma escorregada, tentou entrar aí numa concessionária de caminhões e agora ela vai fugir, ela vai seguir o seu destino, ela tá mais assustada do que as pessoas que estão aí ao redor. Esse flagrante foi feito em Catanduva, você tá vendo novamente, ela tenta pular o alambrado ali, parece ser um filhote de onça. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações, porque a bicharada tá solta na nossa região, onça em Catanduva, onça em Rio Preto, tem mais bichos por aí. Daqui a pouquinho a gente mostra pra você. Muito obrigado pela sua companhia, tudo bem com o senhor, com a senhora, com jovens, crianças, as pessoas que estão em casa, estão no trabalho, estão no restaurante, no refeitório da empresa, ainda trabalhando, vai almoçar um pouquinho mais tarde, eu te faço companhia junto com toda a minha equipe, neste horário de almoço desta sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Mais um mês pela frente, começando, né? E começar na sexta-feira, aí tá todo mundo animado, né? Vamos lá, vamos dando sequência, porque você sabe, a notícia chega primeiro aqui no SBT Interior, com o primeiro impacto interior aqui. A gente leva a notícia de bandeja pra você, nesse horário de almoço, é o prato principal no seu cardápio desse almoço de sexta-feira. A gente já começa trazendo a informação, um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas num acidente, ontem à noite, no acesso da rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Mirante do Paranapanema. Foi uma batida entre um carro e um caminhão. Vamos falar agora com a Jéssica Tábuas, que traz todas as informações sobre esse acidente. Aliás, como é que foi, hein, Jéssica? Bom dia pra você. Oi, Sandro, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, foi uma batida lateral entre esse caminhão e esse carro, viu, Sandro? Isso aconteceu nesse acesso da rodovia em Mirante do Paranapanema. E segundo informações, além dessa batida lateral entre os dois veículos, o motorista do caminhão ainda teria perdido o controle da direção e também batido em uma ponte que tem ali no local, viu, Sandro? O condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves. Já o condutor do carro teve ferimentos graves. Fora que um passageiro que estava ali no carro acabou morrendo por conta do impacto dessa batida. E as demais pessoas que estavam dentro do carro ficaram feridas. Todas as pessoas feridas foram socorridas, Sandro, e levadas pro hospital de Teodoro Sampaio pra receber o devido atendimento. E segundo o que a nossa produção apurou, Sandro, as pessoas que estavam dentro desse carro, elas são membras de uma igreja evangélica da cidade, estariam voltando de um culto religioso, tanto que haviam algumas bíblias na parte traseira ali do veículo na hora do acidente. Infelizmente, uma notícia triste que a gente traz pra essa sexta-feira, né? Com certeza, né? Triste que Deus conforte aí os familiares, né? Dessa pessoa que acabou perdendo a sua vida. Estamos torcendo pela recuperação das outras. Pistas lamentáveis, pistas simples, né? De cruzamento, a batida lateral pode ser fatal. Infelizmente, né? Por isso, cuidado redobrado, principalmente à noite. Muita atenção na pista. Muito cuidado com bichos que podem cruzar aí, né? À frente do veículo e tirar a sua atenção e, de repente, você perder o controle. Olha só a imagem das bíblias, gente. Ali no carro, pessoas que estavam voltando de um culto religioso lamentável. Nessa imagem, parece que a pista está molhada. Eu não sei se choveu, se isso daí pode ter facilitado o acidente, de repente uma freada, né? Uma perda de controle de um dos veículos. Não tem essa informação, né, Jéssica? Nessa outra imagem aqui, nessa outra foto, não dá para perceber. Mas, não sei, me pareceu, ó. Aqui, parece que a pista está molhada. Tem essa informação, Jéssica, ou não? Não houve confirmação disso? É, se a gente observar as fotos, Sandro, existe sim. Parece que choveu ali na hora do acidente. A polícia está investigando se foi uma chuva mais intensa, se não choveu, se foi uma chuva mais fraca. O fato é que se choveu, com certeza, isso deve ter contribuído para que esse acidente acontecesse. É, e muito cuidado com as estradas, gente. Eu pego estrada todo dia, tenho atenção redobrada, não adianta titubear, porque pode... Você saiu para a estrada, pegou o seu veículo, seja ele qualquer um, há o risco, né? Se você não tiver a atenção redobrada, pode ampliar o risco de um acidente ainda mais grave. Muito obrigado, Jéssica, Taboas, pelas informações. Olha, ainda hoje nós vamos falar dos números de denúncias de ameaças ou agressões às mulheres. Existe uma central de atendimento à mulher, também o Ligue 180. Esse sistema recebeu, em 2023, mais de 500 mil ligações. Uma média de 1.558 chamadas por dia. É um número impressionante. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, trazer esses números novamente, outros dados importantes, né? Porque as mulheres estão cada vez mais sofrendo nas mãos de covardes, de homens aí, que se acham donos. Mas existe um canal de denúncia e a gente tem que encorajar as mulheres a fazerem as denúncias, para ter punição. Porque senão, isso daí, infelizmente, vai continuar. Em muitos casos, chegam no desfecho trágico que é com o assassinato da mulher. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassa um milhão de casos de dengue. E por conta desse aumento no número de registros, o governo de São Paulo convocou para hoje o dia D contra a doença. Você viu no primeiro impacto nacional, antes aqui do primeiro impacto interior, dessas ações sendo realizadas em outras partes do país, em São Paulo, por exemplo, outras regiões. E aqui, em São José do Rio Preto, aqui na nossa região, também há esse trabalho. Nós vamos abrir a nossa janela da notícia. Larissa Cruz acompanha um pouco desse trabalho e traz informações para a gente, né Larissa? Bom dia. Oi Sandro, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, infelizmente, esses dados são alarmantes, né? Esse número aí tem crescido cada vez mais e aqui na nossa região, também os números confirmados aí de dengue também são preocupantes, preocupam aí as secretarias de saúde. Por exemplo, em Rio Preto, teve 625 casos confirmados de janeiro até dia 15 de fevereiro, né? Esses dados ainda vão ser atualizados, tem muitos casos em investigação, então esse número pode ser ainda maior. Em Arassatuba foram 79 casos de dengue confirmados e em Presidente Prudente 15 casos confirmados e lá, Sandro, tem uma suspeita, uma morte suspeita que seria de uma idosa de 72 anos. Então, como esses casos estão cada vez mais crescendo, esses números estão cada vez mais crescendo, teve essa ação aí, está tendo essa ação hoje, ao longo do dia terá, né? Mais palestras do dia D, aí para conseguir levar informação através aí de palestras e também através de dinâmicas com os agentes de saúde. Na rede estadual, que foi onde nós estivemos hoje pela manhã, por volta das 8 da manhã, os alunos, ao invés de estar na sala de aula, foram para o pátio da escola para participarem aí de uma palestra super bacana. E a ideia desse bate-papo é realmente levar informação e que esses jovens sejam aí um condutor, né? Que eles levem a informação que eles estão aprendendo nas escolas para dentro de casa, para os seus pais, para os seus familiares. E também a rede municipal aqui de São José do Rio Preto entrou nessa onda aí, no dia D, para fazer ações. Aqui onde a gente está, na frente da escola municipal, aqui são os pequenininhos que estudam, 4, 5 anos, mas eles já entendem bem, viu? Por aqui a ação foi por meio de dinâmica, trouxeram aí uma pessoa fantasiada, vestida com mosquito, para eles realmente entenderem o recado, né? De uma forma lúdica, se divertindo, para eles entenderem o recado e conseguir aí serem agentes para poder levar essas informações para os pais. A gente sabe que tudo começa na educação, por isso é tão importante essa ação por aqui, por todo o Estado, levando informação para esses jovens. A ideia realmente é essa, fazer com que esses alunos sejam agentes aí de combate, que cheguem em casa, nos familiares, e expliquem ou relembrem o que é certo e o que não é, para ajudar aí no combate, para que esses números diminuam, né? Para que esses números, aliás, não aumentem ainda mais e combater essa doença que a gente sabe que pode levar à morte, que é tão fácil a gente se livrar dela, né? Com medidas tão práticas dentro de casa, no quintal, pela cidade. É um trabalho realmente em conjunto, né, Sandro? Tanto das secretarias dos municípios do Estado, quanto da população. É, com certeza. Esse dia D de mobilização estadual, na nossa casa, no ambiente onde você vive, aí, na empresa, esse dia D tem que ser todo dia, né? De fiscalização, realmente. E preparar essa geração aí, os estudantes, né, os menores, é muito importante para a gente agir hoje, né? E também dar sequência aí, porque a gente já ouve falar dessa doença há muito tempo, há décadas. Tem uma vacina aí, mas infelizmente ainda não está disponível para todo mundo e, enquanto isso, a guerra é nossa, é de todo mundo. Não adianta a gente ficar esperando só pelo poder público, não. A gente tem que fazer a nossa parte para lutar contra o mosquito, porque hoje você vai em qualquer UPA aí, unidade de pronto-atendimento público ou até mesmo particular, está lotado, está barrotado por conta dos números de dengue, dos casos de dengue ou suspeitos, né, casos suspeitos. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, tem que tomar muito cuidado, realmente. É um caminho, né, preparar, ter uma mobilização, esclarecimento. Através aí, né, dessas questões, dos esclarecimentos, a gente pode avançar como sociedade unida. Agora é hora da gente se unir contra o mosquito da dengue. É muito importante isso daí. E até a gente sabe que dentro de muitas escolas, né, essa orientação está sendo feita ininterruptamente. direto, realmente, levando o conhecimento. O conhecimento transforma o nosso mundo. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Você é que está aí, vem junto comigo. Segue aqui com o primeiro Impacto Interior. Muito obrigado. A mamãe, a vovó, a titi. Eu, titi, o vovô, o papai. Está todo mundo reunido aí, né? Sobrinho, é toda a família que está junto com a gente. Se você estiver sozinho, vamos junto, porque eu te faço companhia, tá bom? Ó, tem o WhatsApp aqui, você pode mandar sugestão de reportagem, vídeo, flagrante, denúncia, participe com a gente. Tem um problema aí na sua cidade? Está com um problema aí de upa lotada? Estou sabendo que tem cidade aqui da nossa região que está com upa lotada, abarrotada, o pessoal não está dando conta. Manda aí o vídeo, faz o vídeo lá, manda aqui, vamos reclamar. Esse daqui é o espaço liberado para a nossa população. Aqui você tem voz, tem vez e eu não tenho medo de reclamar, não. Não tenho medo de cara feia, não, tá bom? Para mim, cara feia é fome. Vamos lá, liga agora. Liga não, passa a mensagem, vai. Denúncia, reclamação e também a sua foto, a sua mensagem aí, desejando um ótimo final de semana, mostrando o que você está fazendo nesta sexta-feira, como é que você vai encarar esse mês aí de março, tá bom? Participe com a gente através do nosso WhatsApp 981-27-8656-DDD17. Pessoal de Arassatuba, de Presidente Prudente, Cidades Vizinhas, manda para cá, tá bom? 11 horas 13 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o programa, que está sim de notícia. 11 e 13 agora tem repórter do povo, hein? Que acompanha a dificuldade dos pacientes que esperam por mais de quatro horas para serem atendidos no pronto-socorro em Arassatuba. Daqui a pouquinho é reclamação, é denúncia. A gente está em cima, não sai daí. De volta a 11 horas 16 minutos. E você continua aqui no SBT Interior com o Homem da Ripa Vermelha, ó. Dia 11 agora de março, vai ter novidade, né? Na programação do SBT, uma programação especial para você. E também tem novidade envolvendo o primeiro impacto interior. Porém, a partir do dia 11 a gente entra no ar às 11h30 da manhã, tá bom? Meia hora mais tarde, mas sempre com a mesma qualidade, antecipando as notícias da nossa região. Então, a partir do dia 11 de março agora, primeiro impacto interior. A partir das 11h30 da manhã, já vai avisando aí os colegas de trabalho, o pessoal de casa, todos os familiares, tá bom? E outras novidades que vêm por aí, a gente vai falando para você, tá bom? Olha, vamos falar agora sobre as denúncias envolvendo agressões contra as mulheres. A Central de Atendimento à Mulher, ou Ligue 180, recebeu em 2023, mais de 500 mil ligações. Uma média de 1.558 chamadas por dia. Um número muito expressivo, hein? O Rafael Rodrigues está aqui na nossa janela da notícia, trazendo informações ao vivo a respeito deste serviço, a importância das mulheres denunciarem esses casos. Aliás, é um dos motivos da gente ir aí e conversar com a Polícia Civil, saber se são os casos que aumentaram ou se as mulheres estão mais motivadas, mais encorajadas a fazer as denúncias. Rafa, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o primeiro impacto interior. Sandro, 90% dessas denúncias, elas se referem a ameaças à integridade física e psíquica e também à violência patrimonial. E a nossa região, Sandro, infelizmente, a região sudeste é a campeã nessas denúncias. Quem está aqui com a gente é o delegado aqui, titular da DDM de Birigui, o doutor Ícaro. Bom dia, doutor. As mulheres estão denunciando mais e por que a importância de fazer essa denúncia em todos os canais. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. A importância é a seguinte. A Lei Maria da Penha, ela traz uma série de responsabilidades à Polícia Civil quando a autoridade policial, tratando-se especificamente de crime, toma conhecimento do fato. Então, um dos motivos da importância é o delegado de polícia saber o que ocorreu para que venha a garantir, por meio da instituição Polícia Civil, a segurança pública. Segundo, para que garanta os direitos humanos, a integridade física, psíquica, sexual da vítima, para que venha a cessar essa violação de direitos humanos da mulher. Terceiro, para que haja uma responsabilização criminal através de uma investigação policial, entregando ao Poder Judiciário para que o agressor seja devidamente processado e, ao final, caso o juiz assim entenda, haja uma condenação. E, por fim, eu posso citar que sirva de exemplo a toda a sociedade de condutas penalmente dizendo inaceitáveis à violência contra a mulher, principalmente violência doméstica e familiar. Doutor, a gente sabe que existe muito medo dessas vítimas de denunciar. Nós temos cada vez mais canais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os canais de atendimento para essas vítimas. Nós temos, como o próprio apresentador citou, o 180, mas existem outros tipos de denúncias, outros tipos de canais. Sim, há diversos meios, tanto presencial, tanto à distância. O ideal seria o presencial. A vítima procurar a delegacia de polícia mais próxima da sua residência. Caso haja a delegacia especializada, a delegacia de defesa da mulher, especializada no atendimento à vítima de violência doméstica familiar, melhor. Ali ela vai ser atendida por pessoas que têm qualificação para o atendimento às mulheres. Segundo, dentro ainda da Polícia Civil, por meio à distância, existe o boletim de ocorrência eletrônico e a DDM online. No boletim de ocorrência eletrônico, qualquer pessoa pode entrar no site da Polícia Civil e ali noticiar que será lavrado um boletim de ocorrência encaminhado para a delegacia para investigação. Já na DDM online, a vítima vai ser atendida por videochamada. Então a central nossa, da Polícia Civil, fica lá na capital. Ali terá uma delegada, terá um atendente que vai conversar com a vítima, saber o que aconteceu, como consequência vai lavrar um boletim de ocorrência. A vítima pode pedir medida protetiva que será encaminhada ao Poder Judiciário, também por meio à distância. Por fim, nós temos o telefone, tanto o DISC-180, que o senhor acabou de comentar, e quando há um risco imediato de violação à integridade da mulher, o número 190 da Polícia Militar. Porém, cabe a observação de utilizar todas essas formas com responsabilidade. Muito obrigado, então, doutor Ícaro. Sandro, aquela fala que as pessoas antigas diziam, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, na verdade não é assim que funciona, como o próprio doutor disse. Se você tem alguma vizinha, alguma pessoa que você conhece, alguém da sua família que você está vendo, que está sofrendo violência, seja física, seja psíquica, como o próprio doutor aqui disse, também não tenha medo de denunciar. Nós precisamos combater, trazer luz para que essas pessoas respondam e as vítimas também tenham os seus direitos garantidos. Com certeza. Notando que a pessoa está ou aprisionada, a gente já noticiou casos de mulheres que ficam presas em casa, o sujeito sai, fecha, coloca cadeado, leva a chave, a pessoa não pode pisar na calçada. Isso daí é o tipo de violência também, não deixa ela ter contato com o mundo externo por conta de ciúmes. É uma pessoa doente, essas que fazem isso com as mulheres, além da possível agressão física que já deve estar sofrendo. O importante é encerrar esse ciclo, cessar esse ciclo de violência física, psicológica, patrimonial, como você disse. O que a gente tem que fazer é encorajar a mulher, tem que denunciar, porque antigamente as mulheres tinham receio, o que a sociedade vai achar, o que a minha família vai achar, eu sou dependente do sujeito, eu tenho filhos, eu não vou conseguir mais nada. E aí o sujeito entra na mente da pessoa falando, eu vou vender tudo, vai sair com uma mão na frente, outra atrás, o que você vai ser? Isso daí é uma violência absurda. É importante as mulheres que estão passando, e pode ter certeza, Rafa, de repente a gente está trazendo esse assunto aqui e tem gente que está assistindo a gente, está passando por isso. Tem que ter coragem para denunciar, e existem meios para proteger essa mulher antes do que o pior possa acontecer com ela. Infelizmente o feminicídio é muito amplo aqui no nosso país. Muito obrigado, Rafa. Agradeço, doutora. É importante a gente trazer esse tema em debate aqui no primeiro Impacto Interior. Já, já, a Receita Federal de Presidente Prudente realizou uma operação de combate ao descaminho. Sabe onde foi? No centro de logística dos Correios. O valor das mercadorias apreendidas ultrapassa um milhão de reais. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse assunto em destaque aqui no primeiro Impacto Interior. Estamos ao vivo para você, 11h24. Repórter do Povo na área, você sabe. Quando tem repórter do povo, tem reclamação, tem denúncia e a gente está lá para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Joca Maluli, nosso repórter do povo, está acompanhando a dificuldade dos pacientes que esperam por mais de quatro horas para serem atendidos no pronto-socorro de Arassatuba. É isso mesmo, Joca? Bom dia. Como é que está a situação por aí? Bom dia, Sandro. Bom dia aos nossos telespectadores que nos acompanham diariamente. A situação por aqui hoje, em particular, está teoricamente normalizada. Porém, o fluxo de ambulâncias aqui é bastante intenso. Ambulâncias chegando e saindo a todo momento. Nós estamos aqui no pronto-socorro de Arassatuba, que é o único pronto-socorro para atendimento médico para essa população crescente de mais de 220 mil pessoas. Mas a situação aqui nos últimos dias não está nada boa, viu, Sandro? A nossa equipe recebeu muita reclamação da população de Arassatuba. Pessoas reclamando das longas horas de espera aqui por atendimento. A gente sabe que existe uma fila em qualquer hospital, em qualquer pronto-socorro é normal existir uma fila. Mas as filas aqui estão passando do limite, segundo o relato da população de Arassatuba. Isso porque o pronto-socorro de Arassatuba segue um protocolo que se chama Manchester. É um protocolo mundialmente usado que classifica por riscos, né? Qual é a prioridade de atendimento daquele paciente. E na pior das hipóteses, se não for urgente, é permitido uma espera de até 240 minutos, ou seja, de até 4 horas. Mas o que a gente tem visto aqui, a gente acompanhou, eu estive aqui ontem pessoalmente acompanhando os atendimentos, são esperas que passam de 6 horas e não é nenhuma nem duas pessoas, não. Falei com muita gente, a gente tem recebido muita reclamação, porque a demanda está muito alta, a gente sabe, né, que aumentaram os casos de Covid, os problemas gripais de um modo geral, a gente sabe que tem um surto de dengue também, fora todas as outras situações, né, de saúde, que trazem as pessoas para o pronto-socorro aqui de Arassatuba. E a gente está acompanhando porque as pessoas reclamam, inclusive eu estou aqui hoje com a Thalita, a Thalita que estava aqui ontem. Thalita, eu conversei com um dos representantes aqui do pronto-socorro que disse que para casos não urgentes, a fila de espera pode chegar até 4 horas. Você estava aqui ontem, que horas você chegou e que horas você foi atendida? É, eu cheguei aqui às 9h30 da manhã, né, para a triagem, para passar pela triagem, eu passei dentro de torno às 2h30, 3h da tarde. Ou seja, mais de 5 horas de espera para o primeiro atendimento. Isso, aí depois eu fui atendida, esperei mais um pouco, né, umas 2h mais ou menos, depois que eu passei pela triagem, para ser atendida pelo médico, e aí fiz o exame de sangue, ou seja, na verdade, eu saí daqui só às 5h30 da tarde. E me diz uma coisa, você veio direto ao pronto-socorro ou você procurou algum atendimento de algum UBS, alguma unidade básica de saúde próxima da sua residência antes? Na quarta-feira, à noite, eu procurei o postinho, né, lá da... de frente ao bombeiro lá, dos nobres, né, porque eles falaram que atendia como um pronto-socorro, pelo... atendia como acolhimento, né, então eu fui para lá, fiz, cheguei lá em torno de umas 7h, aí eu fiz o meu... a minha ficha, tudo certinho, para passar pelo acolhimento, né, às 7h da noite, fiquei esperando até às 9h30 da noite para ser atendida pelo médico, e simplesmente elas me chamaram e falou que não podia ser atendida, porque o médico tinha um limite total de pessoas para atender o meu caso, né, tanto outras pessoas também que foram chegando e também não foram atendidas. E aí você foi obrigada a vir aqui ontem? E aí, é, eu fui obrigada a vir aqui por conta do... que eu precisava passar pelo médico, né, era uma questão de urgência o meu caso, e era uma... era uma infecção de pele que pode ser contagiosa, né, e eles fizeram o maior descaso, o total descaso contra mim. Como foi o atendimento aqui? Inadmissível. É horrível o atendimento, você fica esperando, é um calor insuportável lá dentro, pessoas passando mal por conta do calor, pessoas chorando, chega, implorando socorro e não tem esse atendimento que deveria ter, que é humanizado, mas não é. Como você se sentiu? Constrangida demais, demais, muito constrangida, porque a gente vai na maior humildade, a gente conversa, tudo para não... para manter a calma, né, e conversa, e ela simplesmente caçando a nossa cara, rir ou fica mexendo no celular o tempo todo, e não está nem aí para você, é inadmissível. Que nota você daria para o atendimento? Na verdade, na minha opinião, não tem nenhuma nota para se dar, né, porque zero ainda é pouco. E eu acho muito ruim uma cidade de mais de 220 mil habitantes e só ter um pronto-socorro, porque tem muitas pessoas que vêm de fora. Igual, no meu caso, ontem tinha gente de Bento de Abreu, de Guararapes, de Bilac, tudo para ser atendida aqui. Então, estava muito lotado. E um pronto-socorro só, ele não resolve para a cidade. E também eu queria uma explicação por que que tiraram o pronto-socorro da América do Sul, né? Porque aquele pronto-socorro quebrava o galho de muita gente, era ótimo. Obrigado, Thalita. Olha, Sandro, eu conversei com... Oi! Eu conversei com um representante aqui do pronto-socorro que uma das alegações dele é que o pronto-socorro está passando por uma digitalização do atendimento, que na teoria deveria significar mais agilidade no atendimento. Mas eu perguntei para ele desde quando que essa migração para esse atendimento digitalizado, né, no prontuário, está acontecendo? Porque eu imaginei que fosse alguma coisa recente, né, uma semana, duas semanas, é natural. Mas já faz mais de um mês e meio, ou seja, já são mais de 45 dias para essa transição. A gente entende que tem muito funcionário, é um processo que leva treinamento, mas a gente entende também que o mês e meio é mais do que o suficiente e que não é por isso que essas pessoas estão esperando há tanto tempo na fila. Então, a gente pede realmente para que as pessoas falem. Inclusive, eu estou aqui com uma senhora. É, Sandro. Eu estou mentirosa. Eu não estou aguentando... Ó, da hora que eu estou aqui eu não me atendeu. Eu não estou aguentando ficar sentada. A senhora está sentindo? Eu estou com sintoma da dengue ou da covid. E o que eles falaram para a senhora? Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Está lá até um montão. Eu fui perguntar para a moça. A moça falou assim, é o médico que vê. Aí eu voltei lá agora e ela falou assim, tá aqui. Eu falei, tá vendo como você é mentirosa? Eu vou falar com os meninos lá fora. A senhora acha que está faltando o melhor atendimento aqui? Está, está demais. Demais. Porque olha como que está pronto socorro. Olha como que está. Isso aqui é dia e noite. Isso aqui é dia e noite e eles não atendem a gente bem. Sandro, esse relato dessa moradora é mais um relato que a gente vê assim todos os dias. É uma voz quase unânime, né? Que realmente o pronto socorro está sobrecarregado. Os atendimentos estão demorando bastante. A gente entende em qualquer lugar tem demora. Sim. Mas a população pede uma explicação do poder público do porquê que as pessoas estão tendo que esperar tanto tempo e como você viu aqui a insatisfação e a indignação das pessoas é muito grande. A gente sabe que na hora da dor a gente quer ser atendido rápido. As pessoas, né? Quando tem uma emergência precisa ser atendido. A gente entende que pode demorar mas a situação que a gente tem recebido diariamente na nossa equipe lá de jornalismo na televisão é de que aqui precisa de atenção. Inclusive, Sandro, a gente entrou em contato já com a Prefeitura de Aracatuba inclusive eles já mandaram a nota e eu estou só aguardando aqui recebê-la para a gente poder passar para os nossos telespectadores. Segundo a nota que a Prefeitura Municipal de Aracatuba acabou de divulgar acabei de receber até por isso estou com o celular na mão é que a diretoria do pronto-socorro informa que os dados dos atendimentos desta sexta-feira no caso hoje dia 1º de março demonstra que o número de atendimentos está se mantendo até o momento foram 215 pessoas atendidas. Os casos pediátricos não há espera e é importante ressaltar que cada atendimento tem uma classificação de risco sendo os casos mais graves atendidos primeiro. E a gente volta no que eu falei no começo do nosso link para atendimentos não prioritários o protocolo diz que a pessoa pode esperar até 4 horas mas o que a gente viu ontem foram esperas maiores do que 4 horas e por isso a gente está aqui para dar voz para a população para dar atenção para a demanda da população de Aracatuba que está pedindo uma explicação do que está acontecendo no pronto-socorro. Sandro e a gente vai continuar acompanhando a gente agradece inclusive aos telespectadores que estão acreditando no Sandro Pires na equipe do Primeiro Impacto Interior e que estão entendendo que o repórter do povo está aqui para realmente dar voz e principalmente cobrar o poder público afinal de contas somos cidadãos de uma democracia e na nossa Constituição prevê atendimento universal à saúde de todos os brasileiros e a gente precisa cobrar isso e é para isso que a gente está aqui Sandro. Ô Joca primeira coisa é um absurdo 220 mil habitantes só um PS é um absurdo isso aí tem que ser mudado porque a saúde é prioridade outra coisa esse protocolo aí de quatro horas para atender uma coisa é você bom ficar esperando quatro horas outra coisa a pessoa está doente está com dor ali é um absurdo isso tem que ter uma melhor estrutura tem que ser a necessidade prioridade dos governos municipais tem que ter um atendimento digno mais profissionais porque com esse acúmulo de gente nos PS nas UPAs o que acontece até o próprio funcionário ali já fica estressado só confirmando a Araçatuba tem 200 mil habitantes de acordo com o último censo mas mesmo assim que seja é um absurdo um PS para 200 mil habitantes e outra coisa é um serviço que não é de graça tem muita gente que fala eu vou lá porque o atendimento é gratuito não vou pagar consulta não não vou no médico particular não é de graça a gente paga através dos nossos impostos é um serviço que é cobrado da gente e a gente fica realmente indignado e esse acúmulo de gente no pronto-socorro ali ou de outras cidades também sabe o que acontece muita gente acaba não indo e agravando o estado de saúde ou fazendo automedicação então atenção governos municipais tem que ter um atendimento digno contratação de mais gente uma melhor estrutura estamos aí diante de um aumento do número de casos de dengue tem que preparar o sistema para atender todo mundo pois não Joca Sandro exatamente eu acho que vale a pena a gente pontuar que as pessoas que estão aqui na linha de frente que estão atuando muitas vezes não são as responsáveis de fato o que precisa é uma boa gestão para que os funcionários estejam felizes trabalhando de forma confortável para poder sim prestar atendimento adequado porque um funcionário que trabalha feliz aqui vai prestar um serviço melhor com certeza para as pessoas então nosso respeito aqui a todos os prestadores de serviço do pronto-socorro mas a nossa cobrança aqui por uma gestão mais eficiente para que as pessoas possam sair daqui com a sensação de que estão sendo respeitadas enquanto cidadãos mas principalmente enquanto pacientes que precisam de atendimento médico e a cobrança a gente está fazendo em cima da prefeitura de Aracatuba mas serve para todas as prefeituras todas porque eu estou sabendo de outros casos que onde as pessoas estão buscando atendimento e está lotada também tá bom muito obrigado Joca a gente continua ao lado da população ao lado do que é certo né gente vamos dando sequência aqui você pode mandar a sua sugestão para o nosso repórter do povo através do 17981278656 se quiser pode filmar a situação e manda aqui pra gente tá bom moradores de uma rua do bairro Vilela que fica na zona norte de Aracatuba ganharam asfalto novo depois de 30 anos de ruas esburacadas que além de causar transtornos colocava em risco a segurança das pessoas 30 anos rapaz meu Deus do céu olha quanto prefeito passou por aí hein isso rapaz 30 anos porque esqueceram saiu da pauta lá de benefícios bom o nosso repórter do povo Joca Maluli que você acabou de ver aí ao vivo no link esteve no local em maio de 2023 e mostrou que as pedras eram tão grandes que chegaram a voar né quebrar vidraças de moradores da rua inclusive né e olha só este ano a prefeitura de Aracatuba realizou obras de recape no local em resposta ao pedido da população e cobrança do nosso repórter do povo do SBT interior tá desse jeito é isso Carla é esse o recape agora só falta a sinalização né mas já já melhorou já tá bom né é esse o nosso papel é essa nossa obrigação né como representantes da população mostrar os problemas enquanto tiver a solução demorou né 30 anos pelo amor de Deus vão ser mais rápido será que precisa ficar aparecendo aqui na TV pra pessoal tomar uma decisão né ter uma atitude aí quem pede é a população é quem paga imposto muito bem a gente vai dando sequência aqui com o nosso programa agora eu tenho um recadinho pra você vamos falar da Páscoa nos supermercados Rondon é tudo de bom as quatro lojas estão recheadas de ovos de Páscoa das melhores marcas e você pode comprar os seus parcelando em até 10 vezes sem juros claro além dos ovos de Páscoa ainda tem super ofertas incríveis em todos os setores pra você aproveitar e a campanha dos chaveiros de coelhinho também vai conferir aliás confira já essas ofertas incríveis nossa olha só quantas ofertas deliciosas é a Páscoa do Rondon além das ofertas tem ovos em até 10 vezes sem juros confira você também arroz pateco 24,98 contra filé embalado 34,98 costela bovina do traseiro 14,98 cupim 22,98 bacalhau Gostou das ofertas então corre pro Rondon ou se preferir faça suas compras online pelo aplicativo meu Rondon ou pelo site www.supermercadosrondon.com.br barra loja online então fica a dica ovos de Páscoa e super ofertas com preço bom é no Rondon vamos lá vamos dando sequência aqui com o programa atenção você que está aí ligadinho com a gente tem mensagem você que mandou sua foto sua mensagem Maria Iracide Cardoso Oi Sandro Pires sou sua fã já faz bastante tempo sou deficiente visual por isso não escrevia quem escreveu a mensagem foi meu esposo manda um beijo pra ele tá bom um abraço Deus te abençoe grandemente Maria Iracide Cardoso um beijo um do seu coração que Deus te abençoe né que você continue aqui com a gente todo o meu carinho especial você que vê com os olhos do coração tá bom um abração Helena de Severinha boa tarde mora em Severinha e tá feio de serviço aqui hein ninguém dá oportunidade de emprego pras pessoas mesmo entregando currículo ninguém quer saber de dar uma chance de emprego fala aí no programa que nós precisamos trabalhar boa tarde a todos vocês valeu Helena de Severinha boa sorte pra você tomara que você consiga um emprego aí na sua cidade o certo é ter emprego aí tanto que tem muita gente que acaba indo pra cidades vizinhas né o pessoal de Severinha vai pra Olímpia vai pra Cajubi tem muita gente que vem aqui pra Rio Preto pra buscar serviço tomara que você encontre um lugar aí pra você tá bom vão dar emprego pro pessoal que tá querendo trabalhar Arassatuba boa tarde Sandro Pires peço ajuda para os alunos da escola Leda Aparecida Lima Leda ou Ieda Ieda Aparecida Lima Martins eles estão sem água gelada o bebedouro está quebrado os alunos estão tomando água quente os professores tem água gelada e os alunos não atenção ó mais uma reclamação aí pra prefeitura hein é escola estadual ou escola municipal é escola estadual ou municipal não dá pra saber né não fala mas de qualquer forma atenção pessoal tem diretor lá né diretora atenção escola Ieda Aparecida Lima vamos colocar água gelada imagina com calor desse ontem o tava dando pra fritar o ovo na calçada rapaz do céu vamos lá Júlio de Rio Preto bom dia Sandro manda os parabéns pra minha sobrinha Isabela tá fazendo aniversário hoje parabéns Isabela sobrinha do Júlio que maravilha ó eu quero mandar falando em aniversário eu quero mandar parabéns pra cidade de Olímpia Olímpia que amanhã completa 121 anos um abraço a todos os moradores de Olímpia quebra-costel apertado pra cada um de vocês tem muita gente que não sabe eu moro em Olímpia né meus filhos nasceram lá vivem lá toda a minha família então parabéns pra todos nós olimpienses valeu um abraço pra vocês obrigado pela companhia 11 horas 42 minutos daqui a pouquinho os produtores rurais da região principalmente de milho estão sofrendo por conta de uma praga é uma verdadeira invasão de javaporcos os bichos invadem as plantações em bando e não perdoam nada destroem tudo em instantes mais detalhes pra vocês 11 horas 44 minutos estamos de volta com o primeiro Impacto Interior você vem junto comigo em horário de almoço a notícia que não para é uma piscada uma notícia Receita Federal de Presidente Prudente realizou uma operação de combate ao descaminho no centro de logística dos Correios o valor das mercadorias apreendidas ultrapassa um milhão de reais vamos abrir a nossa janela da notícia lá está Jéssica Tábuas Jéssica bom dia pra você o que foi apreendido nesta operação olha Sandro a gente está falando de uma apreensão de materiais de alto valor agregado que vão desde smartphones até anabolizantes viu essa operação em combate ao descaminho como você disse foi realizada pela Receita Federal de Presidente Prudente no centro de logística dos Correios ali da cidade o objetivo Sandro da operação era identificar as pessoas que utilizam aquelas plataformas de vendas digitais na internet como marketplace por exemplo e anunciavam a venda desses produtos de origem estrangeira que provavelmente entraram no país de forma irregular e a gente está falando como eu disse de smartphones tablets perfumes tinta para impressora e até mesmo anabolizantes e todo esse material apreendido soma mais de um milhão de reais e o Sandro as pessoas envolvidas estão sendo chamadas e vão ter que apresentar as notas fiscais desses produtos que vieram de outro país como a operação já mostrou para a gente provavelmente essas pessoas não tem essa documentação então comprovando essa situação elas vão responder criminalmente quando a gente fala sobre as apreensões de produtos contrabandeados Sandro isso chama atenção porque essas apreensões tiveram um aumento de cerca de 12% no ano passado na região de Presidente Prudente tá ok então Jéssica é muito importante esse trabalho aí da polícia é um material que se não tiver nota fiscal aliás para você fazer o despacho de qualquer produto mesmo que seja usado pelos correios você tem que colocar lá o conteúdo tem que ter uma declaração de conteúdo ou se for novo vai ter a nota fiscal de transporte isso daí acontece até com a gente você compra um material numa cidade e vai para outra pega a estrada aí por exemplo você tem que tá levando um produto novo tá na caixa tem que ter a nota fiscal se não até provar que focinho de porco não é tomada aí é um processo que você pode levar ou até mesmo perder o produto aí a gente vai continuar acompanhando esse trabalho aí da receita federal tá bom Jéssica muito obrigado pela sua participação aqui daqui a pouquinho tem uma volta olha os produtores rurais da região principalmente de milho estão sofrendo por conta de uma verdadeira invasão de java porco é uma para quem não sabe o java porco é uma mistura de porco com javali vira um bicho terrível eu já presenciei um vem para cima da gente o bicho é é bravo e esses produtores já não sabem mais o que fazer repórter Joyce Cremonese está aqui na nossa janela da notícia da informação ela foi conferir de perto o que está acontecendo com essa situação aí polícia ambiental também o que está acontecendo de que forma resolver isso daí porque os produtores eles têm um gasto no plantio é trabalho horas e horas acordam muito cedo não é fácil produzir o alimento que a gente come né e aí tem esse transtorno o que fazer com isso hein Joyce bom dia é bom dia viu Sandro é um problema mesmo viu eu fui até onda verde onde um produtor rural entrou em contato com a gente falando sobre essa situação ele perdeu ali alguns hectares de plantação de milho que é um tipo de produto em que esses animais o java porco gosta eles passam ali na plantação e uma característica Sandro é que eles não comem assim toda a plantação eles destroem come um pouquinho aqui um pouquinho ali faz realmente uma bagunça que não tem salvação mais na plantação tanto que eles perderam mesmo falou isso aqui não dá pra aproveitar nada né então realmente pra quem depende né principalmente produtor rural que depende da sua produção que conta com a sua produção ali no final do mês pra poder ter ali a sua renda realmente é um baita de um prejuízo e uma característica do java porco é que ele anda em bando e geralmente eles atacam as produções à noite então esse até produtor comentou com a gente falou olha fazia uns dias que eu não passava aqui eu passava pela estrada parecia que tava tudo bem é porque eles atacam no meio da produção e aí ele disse que quando entrou viu que o estrago já tinha sido feito né e hoje o que acontece pelo menos esse produtor também falou pra gente que há pelo menos seis anos ele sempre vê uma produção um produtor aqui outro ali que reclama que teve ali esse ataque desses animais e só que ele disse que no último ano começou a ser um pouco mais recorrente pelo menos ali na região dele que é onda verde e como que se faz o manejo o que a gente faz pra tentar impedir a ação desses animais nas plantações é a questão do manejo que precisa de uma autorização e pra falar sobre isso a gente vai conversar então com o Tenente Sanches aqui da Polícia Ambiental de São José do Rio Preto Tenente como que funciona então esse manejo específico do javaporco a caça ela é proibida explica pra gente então muito bom dia bom dia bom dia a todos exatamente o javaporco é uma espécie exótica invasora é uma híbrida do javali europeu com o porco doméstico existente aqui no Brasil mesmo o que acontece é o seguinte não é uma caça de javali o que na realidade acontece é um manejo é um controle pra fins de controle de natalidade uma vez que como você mesmo disse é uma espécie que gera grandes prejuízos tanto nas lavouras quanto também na parte do meio ambiente uma vez que ela pode causar um grande desequilíbrio ambiental uma vez que ela acaba concorrendo com outras espécies nativas aqui do Brasil pra que seja realizado esse controle esse manejo desse javali precisa-se de algumas documentações dos órgãos ambientais que seria primeiramente uma inscrição junto ao cadastro técnico federal que no caso seria o IBAMA um certificado de regularidade desse cadastro técnico uma autorização junto ao sistema informatizado de manejo de fauna também por parte do IBAMA uma coisa que é importante também que no local onde for ser realizado esse manejo que o controlador o manejador ele tenha autorização por escrito do dono da propriedade onde será realizado esse manejo e obviamente um documento com foto pra que possamos comprovar que seja realmente aquela pessoa e nos casos em que esse manejo esse controle seja feito com arma de fogo é importante que as pessoas elas tenham as armas de fogo devidamente regularizadas com registro e devidamente apresentando uma guia de tráfego que seria o documento que autoriza a arma sair de dentro da sua residência até o local específico onde vai ser realizado esse manejo o produtor rural que tem interesse em fazer esse manejo na propriedade ele pode entrar em contato com a polícia ambiental vocês passam todas essas informações sim exatamente a gente pode passar as informações das documentações dos critérios que precisam ser seguidos para que seja realizado esse manejo e aí no caso essa pessoa ou o proprietário rural deve procurar alguma pessoa física ou no caso jurídica que realiza essa atividade de controle vale ressaltar que vocês realizam fiscalizações se alguém for pego e estiver em desacordo com essas determinações ele pode sofrer algumas sanções sim exatamente a gente durante as nossas fiscalizações a gente faz o contato com os manejadores os controladores e todas essas documentações que eu citei aqui agora elas são fiscalizadas e uma vez não apresentando todas essas documentações o manejador ou controlador ele pode ser autuado obrigada viu tenente pelas informações então é isso viu Sandro realmente é um problema que os agricultores vem sofrendo aí já há algum tempo essa questão do javaporco e realmente é isso precisa ir atrás dessas autorizações que segundo eles falaram não está tão fácil assim para você conseguir por exemplo quem não tem porte de arma e tudo mais mas é o que tem para o momento conversando com esse produtor rural ele ainda falou Joyce olha lá no Paraná no Mato Grosso o pessoal tem feito valas para tentar impedir a passagem desses animais mas para a gente aqui no estado de São Paulo é complicado porque a gente intercala as plantações então uma hora é cana outra hora eu coloco milho então eu não posso fazer esse tipo de vala fica inviável então realmente é um problema para o produtor rural que já sofre como a gente sabe para ter a sua produção aqui no Brasil com certeza porque se os javaporcos começarem a avançar e criar ter uma população muito grande e corre o risco até da gente não ter o que comer que é produzido ali na agricultura eu conheço vários produtores também que reclamam da invasão de javaporcos nas propriedades rurais realmente se tornou uma praga quase isso muito obrigado Joyce mas existe um caminho tomara aí que as pessoas que receberam essa autorização para fazer o controle populacional consigam aí realmente controlar e ajudar os produtores daqui a pouquinho aqui no primeiro impacto interior nós vamos falar de uma onça essa onça foi vista passeando mas não fez mal para ninguém viu não fez mal ela estava assustada é um filhote um filhotão olha só até deu uma escorregada ali estava lá em Catanduva foi vista ali tentou entrar na empresa de caminhões e depois deu no pé olha a velocidade dela a pessoa acompanhou passou a estrada e tem muitos bichos que correm o risco até de serem atropelados imagina só um bicho desse passando a noite de repente pode ser atropelado e a gente tem que preservar a nossa natureza um bicho desse está ali está perdido não sabe para onde vai viu ali e é o risco de até invadir uma casa daqui a pouquinho mais informações para vocês sobre a bicharada que está solta aqui na nossa região ontem foi aqui em Rio Preto hoje a gente vai mostrar lá em Catanduva segura a onça aí a onça está brava polícia militar é onça mesmo isso daí? sei não é onça ou onço? é onça? ah tá é polícia militar apreende casas ou melhor apreendeu casal de adolescentes por tráfico de drogas em Rio Preto a apreensão foi ontem no Jardim Urano os policiais militares estavam em patrulhamento perto de uma escola e perceberam que os dois jovens mudaram o comportamento com a presença da PM foi feita a abordagem e com o casal foram encontrados um simulacro de arma de fogo porções de cocaína maconha embalagens para acondicionamento das drogas um caderno de anotações com registros contábeis do tráfico uma carta escrita à mão com ameaças a um desafeto dinheiro em espécie e celulares o casal de adolescentes foi encaminhado a central de flagrantes e liberado para os responsáveis está aí tem que ficar de cima é lógico foram liberados mas a justiça vai ficar de cima ter um acompanhamento até porque eles estavam ali com o esqueminha completo muito bem vamos lá vamos dar sequência vamos liberar as mensagens do pessoal de casa que está mandando aqui Rafael de Penápolis bom dia essa é a Ingrid que faz 15 anos não perde o primeiro impacto interior Ingrid muito obrigado pela sua audiência felicidades muita paz muita saúde tá bom valeu Silvio Mazzaro de Presidente Prudente sextou Sandro Vires de folga ligado no seu programa líder de audiência tamo junto valeu obrigado viu Silvio lembrando dia 11 primeiro impacto vai começar 11h30 da manhã vamos até a 1h05 da tarde é um remanejamento por conta da programação da rede bom dia Sandro nossa situação aqui tá difícil esse terreno aqui tá cheio de dengue insetos peçonhentos e fica na rua Dolfo Américo Rossi no Jardim Manuela ajuda aí tá um verdadeiro esconderijo de bandido tá aí o mato alto né vamos solicitar mandar aí pro pessoal da prefeitura de Birigui atenção Birigui ó vamos ver aí fiscalização vamos ver esse terreno próximo Newton Colbo de Aracatuba bom dia Sandro o que vem acontecendo em Aracatuba no pronto-socorro municipal é degradante um constrangimento com a população antes tinham dois pronto-socorros né e fechou do bairro São Joaquim deixando a população na mão pior os vereadores e o Ministério Público não fazem nada descaso escreveu aí o Newton Colbo de Aracatuba próxima Sônia de Aracatuba falando de Aracatuba eu moro no sítio perto do bairro universo eu passo todos os dias pra levar minha neta no colégio tá precário hein esse pedaço do asfalto na estrada Goulart só buraco olha só aí vamos consertar aí gente cadê a operação tapa buraco senão a pessoa não consegue ir e vir daqui a pouquinho tem mais mensagens viu 11 horas 59 minutos em instantes polícia investiga responsabilidades na morte de um idoso que caiu no fosso de um elevador de uma clínica médica em Jales o homem caiu de uma altura de 4 metros ele estava acompanhando a esposa que estava lá no atendimento foi acessar o elevador e acabou caindo ele chegou a receber atendimento mas infelizmente morreu daqui a pouquinho mais detalhes para vocês meio dia um minuto a gente está de volta aqui com o primeiro impacto interior você sabe o noticiário 100% região todas as notícias né mostradas aqui envolvem o dia a dia da nossa comunidade o que mexe aí com a sua rotina os problemas as soluções apresentadas a gente está aqui apresentando para você nesse horário de almoço um homem de 68 anos morreu depois de cair no poço de um elevador de uma clínica de estética o Joca Maluli vai voltar com a gente chega aqui Renatão Joca Maluli novamente aqui na nossa janela da notícia trazendo todas as informações a respeito desse caso triste né Joca lamentável fala aí lamentável né Sandro esse é o transporte público o transporte desculpa um dos transportes mais seguros do mundo né que são os elevadores é muito difícil a gente noticiar um caso como esse mas infelizmente esse homem de 68 anos veio a falecer né no dia de hoje isso porque ele ontem estava numa clínica de estética em Jales com a esposa acompanhando a esposa e quando ele chamou o elevador o elevador chegou ele provavelmente estava distraído a porta se abriu ele ao adentrar ao elevador não viu e o elevador não estava no andar esse homem caiu de uma altura de quase 6 metros e não resistiu apesar de ter sido atendido ali na hora por atendentes do SAMU pela equipe médica ali pelo corpo de bombeiros esse homem não resistiu aos ferimentos e morreu no dia de hoje agora o que a gente traz para os nossos telespectadores Sandro é porque assim é muito comum as pessoas usarem elevador seja em casa seja no trabalho seja no shopping center enfim elevadores são um transporte que faz parte da vida de muitas pessoas principalmente as pessoas que moram em cidades de médio grande porte e a gente quase que não presta atenção muito nessa situação por isso que eu estou aqui com o tenente Renato do corpo de bombeiros que vai falar com a gente a respeito desse caso é muito difícil acontecer isso qual que é o chamado mais comum que o corpo de bombeiros recebe com relação aos elevadores boa tarde o corpo de bombeiros normalmente a vítima está retida no interior do elevador é muito difícil o caso de não de queda do elevador em si tá bom então tenente é só para eu entender é muito o que aconteceu hoje foi um caso atípico mas é bom que as pessoas prestem atenção quando o elevador chegar hoje em dia principalmente com o celular a gente fica muito distraído é muito comum a pessoa estar com o celular na mão aqui na porta do elevador de repente o elevador chega e ela já vai entrando sem olhar então é importante apesar de ser seguro sempre dar aquela dupla checagem antes de entrar e fora isso o mais comum é o elevador parar tem gente que tem claustrofobia que tem aquela síndrome do pânico qual que é a recomendação do corpo de bombeiros nesses casos tenente? o corpo de bombeiros sempre orienta que a pessoa se ficou retida dentro do elevador manter a calma nesse momento que é um momento um pouco difícil manter a calma acionar ter um alarme que aciona vamos entrar aqui tenente vamos até entrar aqui para mostrar para os nossos telespectadores pedir para o Paulo Oliveira nosso cinegrafista que está aqui com a gente mostrar então no caso da pessoa ficar retida aqui dentro da cabine primeira coisa é manter a calma a nossa mente é muito poderosa isso manter a calma fazer o acionamento do alarme conversar com a pessoa do outro lado explicar a situação e ele vai fazer um contato ou com a empresa responsável ou com o corpo de bombeiros tenente as pessoas que tem claustrofobia ou tem síndrome do pânico seria recomendado que essas pessoas evitassem entrar sozinhas nos elevadores a princípio sim se tiver condições de não utilizar mas não manter na calma é o suficiente para nesse caso desse incidente agora claro que não é hora de fazer brincadeira né Sandro mas uma outra opção também quando você chega num lugar que você vai andar um, dois, três andares que não é uma grande distância também olha aqui ó as mulheres usando aqui as escadas aí não tem nenhum risco de ficar preso não tem um risco de nada acontecer e ainda acaba fazendo o exercício aqui diário mas no caso de elevador é isso que o oi Sandro deixa eu perguntar uma coisa com certeza a utilização da escada tem gente que vai num apartamento mora lá no terceiro quarto andar prefere subir de escada do que ir no elevador tem gente que tem medo realmente agora quais são os itens de segurança que impedem que o elevador abra né quando a porta se abra quando o elevador não está aí tem uma lei estadual que obriga todos os elevadores a terem uma mensagem ali né antes de entrar cuidado veja se o elevador está realmente no andar porque é um equipamento é um equipamento que é mecânico né elétrico aí mas que pode ter falhas aliás qual é a exigência de quanto em quanto tempo tem que ter a manutenção preventiva para evitar esse tipo de acidente Joca olha eu vou perguntar para o tenente se ele sabe responder isso para a gente tenente o Sandro está no estúdio perguntando se existe alguma legislação com relação a periodicidade que os elevadores devem passar por manutenção e quais são os itens de segurança que impedem que o elevador abra a porta caso a cabine não esteja no andar então não tem tem lei específica a respeito são leis municipais tem leis de orientações sobre o acesso a quantidade de pessoas então sempre a orientação do fabricante do elevador então varia muito de fabricante para fabricante isso é muito importante porque a gente pode olhar aqui Sandra que esse elevador prevê que a lotação máxima são quatro pessoas normalmente ele classifica aqui um peso médio de 80 a 90 quilos então é importante as pessoas às vezes aquele velho ditado igual coração de mãe cabe mais um não é bom é bom sempre seguir a orientação do fabricante como o tenente colocou aqui pra gente então não fazer superlotação não brincar com o elevador a gente às vezes tem criança que acaba brincando com o elevador aquela coisa de segura elevador manda pra todos os andares então assim apesar de ser um transporte público de extrema segurança ele exige consciência e atenção então assim a orientação que a gente deixa pros nossos telespectadores que usam elevador principalmente nos dias de hoje com o celular à mão que a gente fica muito desatento é antes de entrar no elevador checar não acontece sempre mas pode acontecer como foi essa infelicidade né do que aconteceu em Jales ontem e esse senhor de 68 anos acabou não resistindo caiu de uma altura de 6 metros 6 metros pode não parecer mas por uma queda livre é muita coisa então prestar atenção e como o tenente falou pra quem ficar preso manter a calma o sistema de segurança as cordas que seguram o elevador são várias tem mais de uma é muito difícil que um elevador vá cair então se você ficar preso no elevador mantenha a calma mantenha a paciência chama o interfone interno se alguém vai te tirar e não tente abrir a porta você mesmo ou sair por cima ou por baixo que também é um risco espere a equipe treinada chegar pra te tirar de dentro da cabine Sandra correto Joca muito obrigado pela sua participação representando o corpo de bombeiros e com relação ao caso de Jales os nossos sentimentos aos familiares e a gente vai continuar acompanhando toda a investigação porque o advogado da clínica diz que o elevador tinha passado por manutenção preventiva mas a gente vai continuar nesse caso sempre lamentando o fato ocorrido tá bom vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior olha mais uma onça foi flagrada na nossa região andando aí por uma cidade é dessa vez foi Catanduva a Joice Cremonese conta pra gente tá ficando especialista em onça em Joyce que onça é essa aqui é meu marido já fala que eu sou a dona onça tá certo essa daí é onça parda é isso pois é Sandro mais uma onça circulando aqui na nossa região dessa vez foi em Catanduva a gente vê que parece que é um motociclista que para ali as margens da rodovia e começa a filmar que ela anda de um lado anda do outro parece que tá tentando assim realmente encontrar um local ali pra ela poder se refugiar até que então ela cruza a rodovia e encontra a gente vê ali uma área de mata e provavelmente deve seguir ali o seu destino ontem a gente mostrou também aqui no primeiro impacto uma outra onça circulando lá no bairro Fraternidade a Maria José abriu o portão deu de cara com a onça sentada lá no portão dela um baita de um susto mas a gente tem recebido outros vídeos é Tamanduá Capivara então a gente vê que tem se tornado pra gente pelo menos a sensação que a gente tem é que tem se tornado cada vez mais comum esses animais silvestres passeando aqui na área urbana da nossa região mas agora eu quero conversar de novo com o Tenente Sanches pra saber né Tenente a questão é por que esses animais tem aparecido cada vez mais na área urbana pelo menos essa a sensação que a gente está tendo é realmente essa sensação eles vêm passear mesmo na cidade por que eles têm esse hábito de fazer isso então bom dia bom dia a todos normalmente tanto nesses dois casos se vocês puderem verificar são dois locais de aparição dessas onças que são áreas limítrofes às áreas rurais então acabam sendo normal esses animais em busca de alimento e até mesmo uma forma de transição de um local para o outro acabar aparecendo nessas áreas urbanas mas geralmente como vocês viram tanto no caso de Catanduva quanto no caso aqui em Rio Preto são áreas limítrofes da área urbana com a área rural e áreas de vegetação nativa existentes nesses locais e a gente estava conversando antes e o senhor falou assim que isso é um bom sinal né por que exatamente acaba sendo um sinal biológico bom por que acaba aparecendo que esses animais principalmente essas onças que são animais de topo de cadeia estão encontrando alimentos nessas áreas de vegetação e com isso elas podem sobreviver e inclusive se reproduzir nesses ambientes inclusive um sinal importante aqui no estado de São Paulo que aqui na nossa região de São José do Preto a área de vegetação nativa está em crescimento e isso acaba refletindo esse ponto positivo e no caso a aparição também desses tipos de animais silvestres para a gente orientar a população o que fazer então quando encontrar seja uma onça um tamanduá que às vezes parece ser um bichinho um pouco mais manso o que a população deve fazer qual é a atitude primeiramente tomar cuidado não se aproximar procurar se proteger evitar fazer fotos filmagens estando numa situação segura faça uma ligação para a polícia ambiental ou até mesmo o corpo de bombeiros caso não lembrar do número do momento ligar um 90 telefone de emergência da polícia militar que a chamada vai ser redirecionada e uma equipe da polícia ambiental vai até o local para poder fazer a contenção uma captura de forma segura com equipamentos seguros até mesmo priorizando a integridade física do animal quanto dos agentes que forem fazer essa contenção e que depois posteriormente ela seja solta em um ambiente propício para ela sobreviver isso que eu ia falar às vezes a população vê vou tentar conter aqui segurar até a polícia chegar mas às vezes nesse tentar conter o bicho pode machucar tem toda essa questão e machucar alguém inclusive exatamente esses animais são animais silvestres eles não podem ser confundidos com os pets que nós temos em casa o cão, o gato esses animais eles acabam tendo instintos selvagens que uma vez encurralados ou se sentindo ameaçados eles podem reagir de uma forma indesejada para o ser humano por isso que é importante sempre tentar manter uma distância segura evitar como eu já disse tentar se aproximar do animal para fazer uma foto uma filmagem se afaste de forma segura faça uma ligação para os órgãos especializados para que possa ir lá fazer realmente a contenção a captura desse animal e depois a soltura no ambiente adequado tá certo tenente obrigado viu pelas informações então é isso viu Sandro encontrou um bichinho como esse liga o 190 eles lá já fazem todo o redirecionamento aqui para a polícia ambiental e eles vão de uma forma correta com todo o respeito ao bichinho capturar e levá-lo então para o habitat dele né e claro né a gente vê ficar assustado muitas vezes e quer mesmo registrar né nossa nunca vi uma onça vou registrar aqui mas isso pode ser perigoso né Sandro é verdade deixa para ver a onça no zoológico muito obrigado viu Joyce pelas informações né que bom aí que a gente está vendo os animais soltos e vivos né se mantendo aí no meio das matas a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto agora um recadinho especial e aí Caio vamos falar do Magalu agora se você quiser aproveitar as super ofertas do Magalu o Caio é gerentão do Magalu do centro de São José do Rio Preto tem outras lojas ele vai falar tudo para você porque chegou a hora de você realizar o seu sonho é isso aí Sandro tudo bem tudo bem a todos os telespectadores o Magalu ele realiza sonhos mesmo nós temos o consórcio Luísa você tem um sonho de comprar seu imóvel próprio você tem um sonho de trocar de carro em 2024 de dar aquele sabe fazer aquela estética até para isso a gente tem para tudo no Magalu e olha aqui que top temos cartas de créditos maravilhosas a partir de 375 reais a parcelinha do seu imóvel você pode estar realizando o seu sonho consórcio Magalu é para tudo tá então vem até a nossa loja aproveita essas oportunidades que nós estamos no mês de março agora já começamos o mês com tudo com grupos assembleias maravilhosas então eu te convido você aproveitar essa oportunidade e realizar seu sonho de ter seu carro novo seu imóvel fazer a sua reforma da tua casa é para tudo é para tudo o consórcio Luísa e eu te convido você vir até a nossa loja e também chegou o momento em março que você está com aquele celular olha não consigo trocar porque tinha IPVA tinha IPTU mas agora passou e o seu celular usado vale um descontão na compra de um novo na nossa loja então corre até a loja que a gente faz uma avaliação nesse celular usado e ele vale como uma entrada como um descontão na compra de um novo só para você ter noção dá só uma olhada o S23 você ganha um bônus de 800 reais só por você estar levando o seu celular lá usado e você pode também ainda a gente avalia o seu celular e você pode ter mais descontos sob o seu celular também então é muita promoção está valendo top ofertas até segunda-feira nós temos muita promoção do top oferta começamos março com tudo fevereiro foi um mês abençoado nós temos três lojas em São José do Rio Preto temos em Iguatemi no centro no Calçadão e a gigante ali antes do Calçadão na General Gensério 2746 eu te convido a estar lá a tomar um delicioso café com a gente nesse mês de março e ainda sobre o consórcio ainda esse mês foi abençoado nós vendemos quase um milhão em consórcio são pessoas que querem aí tornar o seu sonho agora já tá buscando ter a casa própria então vindo até a nossa loja e quem sabe eu tenho certeza que vai realizar e eu te convido a você vir até a nossa loja também e ser feliz com a gente tá esperando o que? são as melhores ofertas é o consórcio é a compra do seu celular usado na troca por o novo tá esperando o que? vai pro Magalu Magazine Luiza em destaque valeu Caio um abraço vamos dando sequência aqui com o programa você que tá sempre junto com a gente tem mensagem? a Fernanda de Rio Preto boa tarde Sandro Pires moro na rua Saldanha Marinho tá tendo muito assalto nas casas ontem mesmo a casa do lado foi assaltada não conseguimos dormir direito por causa de andarilhos que ficam rondando a noite na frente das casas tem poucos seguranças nas ruas isso daí é um problema sério né Fernanda? vamos passar aí a sua reclamação o seu pedido de ajuda pra poder dormir tranquila onde já se viu rua Saldanha Marinho uma rua tradicional aqui São José do Rio Preto a gente vai passar aí pra polícia tá bom? valeu Tainara Santa Albertina boa tarde Sandro sou estudante da escola estadual Carlos Celso Lenarduzi estamos sofrendo com água quente não temos ar-condicionado e nesse calor estamos sofrendo muito bastante muitos alunos estão indo embora passando mal imagina só imagina água quente com calorzão rapaz mas tá muito quente sem ar-condicionado nem um ventiladorzinho lá pra ajudar tem que ter um investimento aí estrutura gente são os estudantes é o futuro do nosso Brasil da nossa região vamos passar aí a sua reclamação tá bom? mas já fica no ar Patrícia de Aracatuba boa tarde eu queria saber como é que eu faço pra pedir um quebra-mola porque na rua aqui de casa os carros passam correndo e eu tenho criança que as crianças gostam de brincar na rua um perigo rua Alvorada bairro Alvorada Patrícia é no departamento de trânsito tem que fazer o pedido a gente vai encaminhar aqui a sua solicitação pra nossa equipe de Aracatuba pra ver o que é possível ser feito tem que fazer um estudo ir lá o técnico pra ver o número de passagem de carro e antes de tudo pedir pros motoristas vamos respeitar as ruas as crianças não sei pra que tanta pressa o pessoal anda rápido pra que tudo isso gente vamos respeitar a vida Rodrigo de Presidente Prudentes Sandro Bondinho forte abraço que Deus abençoe a todos vocês valeu Rodrigão meio dia 20 minutos vamos pro rápido intervalo comercial daqui a pouquinho cachorro infestada de carrapatos é aprendida mulher foi multada em 3 mil reais caso que venha de Álvares Machado até já estamos de volta meio dia 22 minutos o governo do estado anunciou que duas unidades da Fundação Casa aqui da nossa região Presidente Bernardes e Mirassol vão ser fechadas até o fim de março a medida tem gerado preocupação pelos impactos que pode gerar veja na reportagem há 7 anos a professora Milene dá aula de artes para os adolescentes na Fundação Casa de Presidente Bernardes ela presta serviço para uma empresa terceirizada e está apreensiva porque vai ficar sem o trabalho foi essa surpresa da Fundação Casa fechar e praticamente nós com mais 7 professores vamos entrar no final da fila se conseguirmos aula porque como nós não somos efetivos então automaticamente a gente está desempregados a Fundação Casa de Bernardes foi inaugurada em 2015 na unidade trabalham atualmente 19 profissionais terceirizados além deles o fim das atividades também vai afetar os 80 servidores públicos que vão precisar ser transferidos de cidade segundo a prefeitura o fechamento também traz perdas para o município uma perca muito grande para o município na parte de arrecadação para o nosso comércio e também a gente pensa da seguinte maneira é uma empresa de grande porte que está se fechando em uma cidade pequena como Presidente Bernardes desde 2019 a Fundação Casa já suspendeu o funcionamento de pelo menos 39 centros e neste ano o número deve aumentar já que mais 8 serão fechados incluindo a unidade de Mirassol no Noroeste Paulista que conta com 130 funcionários entre servidores e terceirizados o Estado alega que as atividades das unidades serão suspensas por estarem operando abaixo da capacidade atualmente são atendidos 4.675 adolescentes para 6.289 vagas disponíveis na região Presidente Bernardes atende cerca de 30 jovens para uma capacidade de 64 Já Mirassol está com 29 adolescentes e conta com 48 vagas Aquilo que estamos construindo ao longo dos anos que é descentralização o vínculo maior para os adolescentes a ressocialização a medida sócio-educativa aplicada de forma mais de qualidade não vai ocorrer por quê? Porque eles estão reduzindo os centros e fazendo com que esses centros sejam de 80 a 100 adolescentes isso nos preocupa Segundo o Estado os adolescentes serão transferidos para outros centros da região Para o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto o fechamento das unidades traz prejuízos na ressocialização dos jovens já que o acompanhamento de perto pela família é fundamental nesse processo Tanto o estatuto mas especialmente a lei do SINASE que é a lei da execução da medida de sócio-educativo ela tem os parâmetros um deles que é o cumprimento dessas medidas sócio-educativas tem que estar perto da família porque a família é essencial no processo de reeducação de sócio-educação desse menino então a família longe é uma dificuldade até porque muitas dessas adolescentes que praticam as atividades infracionais são de famílias muito carentes e as famílias não tem como deslocar passagem enfim para ir visitar uma vez por semana isso dificulta a sócio-educação é e aí pode voltar para a sociedade mais né pior do que entrou em nota o governo do estado informou que vai disponibilizar verba e transporte aos familiares dos jovens transferidos em relação aos servidores como são como são concursados eles terão a opção de trabalhar em outros centros sócio-educativos do estado o assunto foi debatido ontem à noite na assembleia legislativa do estado numa audiência pública para impedir o fechamento a gente continua acompanhando isso daí e olha uma cachorra infestada de carrapatos foi apreendida pela polícia ambiental em álvares machado a tutora do animal foi multada em 3 mil reais após uma denúncia os policiais foram até a casa da mulher e encontraram a cachorra infestada de parasitas e em local cheio de fezes e com um forte cheiro de urina meu Deus segundo a polícia a mulher foi questionada sobre a situação e disse que não tinha procurado ajuda de um médico veterinário para tratamento do animal a cachorra foi levada para uma entidade em Martinópolis quando estiver recuperada será encaminhada para adoção que estado lastimável se a pessoa não tem condições não pega o cachorrinho coitado ele precisa da gente ser humano tem que ter ração adequada tem que ter idas ao veterinário porque senão fica nessas condições é uma judiação um animal não sabe falar por favor me ajuda está doendo aqui está difícil aqui poxa vida hein né olha o governo vai começar a pagar este mês um incentivo financeiro do programa pé de meia criado para ajudar alunos de baixa renda do ensino médio a se manterem na escola o Lucas Piccolo entra agora ao vivo explica pra gente como é que funciona esse programa Lucas boa tarde já pra você boa tarde Sandro boa tarde a todos que nos acompanham segundo o governo federal esse programa irá beneficiar cerca de 2 milhões e 500 mil alunos né os alunos não precisam nem realizar o cadastro basta eles terem ali CPF terem entre 14 e 24 anos de idade estarem cursando aí o ensino médio na rede pública de ensino do nosso país e também fazerem parte aí de famílias que estejam integradas ao programa outro programa do governo o Bolsa Família eles cumprindo esses requisitos a Caixa Econômica Federal que é a instituição que irá financiar o programa já irá criar automaticamente uma conta digital e será nessa conta então que os pagamentos serão depositados vamos aos valores corretamente aí que os alunos irão receber ao longo do ano os dados são da Agência Brasil Sandro lembrando que o aluno só vai receber todo esse valor caso ele cumpra aí os requisitos do ensino público né que aí até 80% de frequência durante todo o ano letivo fazer a matrícula também no início do ano e ao final do ano concluir cada série então no ato da matrícula ele já recebe 200 reais aí no início do ano nessa conta digital criada pela Caixa Econômica Federal e ao longo do ano e ao longo dos meses mais nove parcelas um valor de 200 reais se somar dos valores aí vai dar o valor de 1.800 reais ao longo do ano mais essa entrada a gente pode assim dizer de 200 reais totalizando 2 mil reais ao longo do ano para esse estudante aí que cumpra os requisitos e que esteja aí na rede pública de ensino além disso ao concluir cada série do ensino médio esse estudante vai ter o valor de mil reais depositado nessa conta ele não vai poder sacar esse valor assim que concluir ele só vai poder sacar o valor após ele completar todo o ensino médio as três séries do ensino médio ou seja assim que ele sair ali do período escolar ele vai ter o valor de 3 mil reais disponíveis para fazer o saque esses valores Sandro são para os estudantes da primeira e segunda série do ensino médio para quem já está na terceira série no último ano da rede pública além de todos esses valores e do depósito de mil reais tem uma taxa extra também de 200 reais que esse aluno irá receber caso ele se inscreva e realize aí o Enem o Exame Nacional do Ensino Médio que é uma porta de entrada aí para o ensino superior para muitos alunos então um ótimo incentivo aí do governo resumidamente só para a gente entender a importância desse incentivo se o aluno cumprir com todos os requisitos aí para cadastro e também concluir ali todas as séries de maneira correta ter a frequência ideal ele terá recebido aí durante os 3 anos do ensino médio o valor total de 9 mil e 200 reais então ótimo investimento aí do governo para ajudar e incentivar esses alunos da rede pública de ensino aqui do Brasil Sandro é vamos ver se diminui a evasão escolar eu só não concordo com a forma com que vai ser pago lá no final eu acho que tinha que ser a cada ano já libera e aí vai concluindo o ano vai pagando não adianta nada lá no final 3 mil reais porque a necessidade também é hoje mas aí é uma questão foi bastante discutido isso daí muito obrigado Lucas pelas informações ventando bastante em Arasato é bom para refrescar tem que perguntar o que você prefere calorzão sem vento para fazer o link com cabelo arrumado ou um ventinho para dar uma alegrada vamos com as mensagens do pessoal de casa tem aí Danilo de Birigui bom dia meu amigo estamos assistindo o seu programa manda um abraço para os meus figos Brian Breno e Bruno ó caprichou hein Brian Breno e Bruno um abraço valeu Danilo de Birigui Ana Maria de Rio Preto boa tarde Sandro essa é a minha filha Priscila amanhã é nível dela manda um abraço e os parabéns para ela Sandro seu programa é um sucesso Deus continue te abençoando sempre obrigado pelo carinho Ana Márcia de Valentim Gentil Oi Sandro pedi de ajuda Valentim Gentil está abandonada Mato Alto por toda a cidade sem médico nos postinhos sem remédio Valentim Gentil é perto de Votuporanga né vamos mandar essa reclamação aí nosso repórter ir lá para ver o que está acontecendo tá bom está tendo algum problema aí a gente vai onde tem o problema valeu Márcia Ellen Karina de Guaraçaí terra do abacaxi não é? Guaraçaí é lá Renatão? Guaraçaí tem bastante plantação de abacaxi pelo menos eu eu não sei quem que me falou isso Oi Sandro te acompanho há anos parabéns pelo programa e por informar com agilidade e responsabilidade manda um abraço para todos de Guaraçaí valeu Ellen Karina se não for a terra do abacaxi o pessoal vai ter que plantar abacaxi ó meio dia 33 minutos em instantes polícia civil de Monte Aprazível com apoio de policiais de Nipoã e Itanabi prendeu em flagrante uma mulher pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na realidade começou a ação com o marido dela só que ele fugiu deu no pé deixou a mulher para trás e aí ela acabou sendo presa mas é questão do tempo dele também ir para trás das grades daqui a pouquinho mais detalhes para você meio dia 35 minutos um morador de Luizânia na região de Aracatuba foi preso pela polícia federal por tirar a tornozeleira eletrônica ele estava sendo monitorado por ter participado dos atos de 8 de janeiro em Brasília o homem estava respondendo em liberdade com tornozeleira eletrônica por incitação a crime e associação criminosa como tirou o equipamento perdeu o direito de ficar solto e deve permanecer na cadeia até o julgamento ser condenado ele pode pegar até 8 anos a prisão foi feita durante a 25ª fase da operação lesa pátria no estado de São Paulo além dessa prisão foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de monitoramento por tornozeleira eletrônica e olha atenção notícia que está chegando agora nossa equipe bem preparada atenta a tudo que está acontecendo um corpo foi encontrado em Rio Preto em avançado estado de decomposição Larissa Cruz aqui na nossa janela da notícia tem informações a vítima já foi identificada Larissa olha Sandro segundo o boletim de ocorrência a vítima não foi identificada viu esse corpo foi encontrado aqui no bairro Jardim Tarraf 2 bem ali atrás a gente está bem no terreno onde os moradores até fizeram buscas por aqui porque há 4 dias estavam sentindo um forte cheiro e aí ontem eles fizeram uma busca mais intensa assim porque realmente estava não tinha como conviver aí com esse odor então eles fizeram aqui nessa parte da frente desse terreno mas o corpo estava do outro lado bem ali perto do muro claro a polícia foi chamada a perícia também esteve aqui no local polícia civil polícia militar e a perícia esteve aqui no local outro corpo também foi encontrado isso foi ontem viu Sandro o corpo foi aí encontrado por volta das 3 da tarde de ontem mas não foi o único dessa semana não na quarta-feira um corpo foi encontrado em um loteamento às margens da BR-153 que fica próximo ali a um shopping aqui em São José do Rio Preto na ocasião a polícia informou que ele estava que o corpo estava em avançado estado de decomposição também algumas pessoas perceberam ali um cheiro forte avisaram a polícia também esteve a perícia no local nos dois casos ainda não foi identificado os corpos como eu disse precisa ir estão aguardando o laudo do IML os dois corpos foram encaminhados claro para o IML para fazer esse laudo e tentar identificar essas pessoas mas a polícia claro vai continuar investigando para saber a causa da morte e entender como que esses corpos foram parar nesses locais Sandro está certo saber se foi morte natural se foi morte causada se foram vítimas de perfuração de faca tiro tudo vai ser apurado a gente continua acompanhando ali é lógico quem tiver algum parente desaparecido aliás tem muita gente desaparecida na nossa região a pessoa deve procurar ali o centro de verificação de óbito do IML ou então até mesmo a polícia civil atenção Rio Preto se você tem um parente desaparecido aliás o que tem de gente desaparecida no Brasil o Brasil é o país dos desaparecidos muitas vezes ou a pessoa sai de casa sem rumo ou então até mesmo pode ser vítima de assassinato mas nesses casos ainda é precoce a gente vai ficar acompanhando muito obrigado Larissa pela sua informação polícia civil de Monte Aprazível com apoio de policiais de Nipoã e Itanabi prendeu ontem em flagrante uma mulher pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico as diligências começaram pela manhã e se estenderam até a noite momento em que as equipes tentaram abordar o traficante dono da droga que foi apreendida houve intensa perseguição em altíssima velocidade pelas ruas da cidade o investigado conseguiu fugir pulando sobre o telhado de casas muros só que na fuga ele dispensou em um dos telhados algumas porções de cocaína na revista a casa dele dentro do guarda roupas foi encontrado aí a quantidade de aproximadamente 5 quilos da droga você está vendo ali a mulher do investigado que permaneceu na casa foi presa em flagrante a ocorrência foi apresentada no núcleo de mirassol veja bem o homem deu no pé e a mulher permaneceu acabou sendo presa mas uma hora ou outra o sujeito aí vai ser detido pela polícia muito bem vamos lá com as mensagens as últimas mensagens de hoje dessa semana lembrando que a partir do dia 11 primeiro impacto vai estar em novo horário a partir das 11 e meia da manhã tá bom 11 e meia da manhã a partir do dia 11 vai ter uma mudança aí na programação cada vez melhor e a gente vai para novo horário Jaqueline de Guaraçaí Sandro estudo na escola estadual Juventino Nogueira Ramos nossa escola tem verba para cobrir a quadra a quadra desde antes da pandemia e até hoje não cobriram chegou verba ano passado para pôr ar-condicionado na escola por causa do calor e não foi colocada ainda apesar de termos a verba não vemos o trabalho de forma alguma como fazemos para resolver isso atenção prefeitura 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 de Guaraçaí ou não vamos vamos buscar a informação é escola estadual né então tem que ver aí com a direção estadual mas a prefeitura tem que ajudar não é verdade atenção vereadores atenção prefeito aí de Guaraçaí né não é porque a estado eu não vou me envolver não vamos nos envolver sim todo mundo tem essa responsabilidade a gente vai fazer essa cobrança tá bom Jaqueline próxima Natália de Araçatuba boa tarde Sandro tô ligado em você todos os dias manda um abraço grande pra minha família Daniel Lucas de Araçatuba boa tarde estamos aqui lutando com esse calor que tá demais hein vamos derreter estamos todos os dias na audiência do seu programa obrigado Daniel e Lucas de Araçatuba e Cátia Santos de Olímpia boa tarde Sandro Pires a sala de aula da minha filha está com o ar-condicionado quebrado desde o ano passado sendo que o horário da aula é das 14 às 21h15 o horário mais quente escola Reis Neves um grande abraço a escola estadual lá em Olímpia atenção pessoal tem que resolver isso daí gente como o ar-condicionado é quebrado não tem nem ventilador aí é difícil vamos pra lá vamos mostrar cobrar aí o pessoal da direção da escola ver o que que tá acontecendo se é possível fazer alguma coisa porque com o calor que tá tá difícil meio dia 43 minutos vamos passar a bola aqui pra Mira Filizola tudo bem Mira? como é que tá? vamos fazer o seguinte vamos fechar em você aí você dá as boas-vindas vamos ensaiar ao vivo tá depois eu volto aqui então vai Renatão vai fechando a Mira vai fazer a introdução dela oi gente tudo bem com você? eu sou Mira Filizola e esse é o SBT e você? que maravilha boa sexta pra todo mundo hoje vai ter frango com bacon na nossa cozinha chique abre agora o que que foi? o que que foi isso Mira? eu tô rouca gente tá rouca eu falei pra ela se quiser usar os meus trabalhos de dublador foi bem você foi bem demais porque eu nunca fui dublador você foi bem demais ah é? vou dar uma notícia fala aí que eu vou te dublando fala inventa qualquer coisa oi não você fala aí eu falo fala aí a notícia boa noite boa noite não boa tarde boa tarde tudo bem eu sou Mira não a voz não casou com você não né melhor só eu falar disso gente tô dois dias fora do ar mas eu falei sexta-feira mesmo rouca vocês vão ter que me aguentar uma alergia respiratória Sandro graças a Deus nada demais já tô medicada doutor João muito obrigada sempre do meu lado acontece ar-condicionado sai do calor entra o frio e a gente usa muito a voz né a gente vive disso né aí o que que aconteceu eu tive que dar dois dias de folga mas hoje tô aqui não mas tá bom demais nem pra precisar de dublador não não mas muito obrigada pela ajuda qualquer coisa você me aciona tá bom tá bom obrigada melhoras pra você fica com Deus acontece eu também de vez em quando dá uma parada na voz mas é importante a gente relaxar se hidratar e o pessoal de casa entender que é o nosso instrumento de trabalho e vai firme e forte fora vai naquele tomzinho um pouquinho mais baixo não vai de Zezé não eu vou assim ó esse tom aqui vai é? esse aqui não vai bom final de semana tá bom bom trabalho tchau gente até segunda tchau